Boa tarde, bem-vindos a mais um nome dos 72 nomes de Deus. Bem-vindo à Hora do Ângelos do canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Hoje nós estaremos falando do vigésimo nome de Deus, Yot-Yot-Resh. He significa rei, ele vem, ele é o anjo rei, é o anjo reiel, né? E ele vem da dominação de cura, de expandir algo, expandir o perdão e expandir o amor. Eu vou baixar a câmera e vou seguir aqui com você. Se você é novo por aqui, gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, acionar o sininho em todos para receber sempre a notificação dos nossos trabalhos. E para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Eu conto com o teu joinha, o teu feedback, para que esse canal possa continuar se mantendo cada vez mais forte. Que Deus te abençoe do fundo da minha alma. Ô, tchau! Bora lá, felicidade. Quero começar agradecendo a Liris por esse lindo trabalho, por esse presente que ela doou aqui para o canal. E abaixo eu deixo o contato do e-mail dela. Vocês podem entrar em contato com ela por e-mail ou vocês podem segui-la no Instagram com o mesmo nome do e-mail, tá? Então, vocês encontram fácil, super fácil, essa querida pessoa, para que ela possa dar mais informações, caso você tenha interesse em um dos trabalhos de cura dela. Ela trabalha única e exclusivamente com limpeza energética cabalística, usando a cabala divina aí para isso. Os nomes de Deus, os anjos, os arcanços, enfim. Vamos lá. O anjo das dominações de cura é expandir o amor. Eliminando o ódio, expurgando o veneno e o trecho, eu vi o inimigo e somos nós mesmos. Toda forma de destruição, incluindo os desastres naturais, que ocorrem por um único motivo, é o ódio da humanidade em relação a seus semelhantes. A cabala nos ensina que furacões, enchentes, terremotos e doenças são geradas pelo ódio coletivo que arde em nossos corações. Na verdade, não existe desastre natural. Apesar que isso vem escrito nas nossas apólices seguras, mas quando formos analisar pelo lado espiritual, tudo o que acontece no mundo é gerado pela energia que está no momento, no universo. O comportamento e o coração humano são os únicos fatores determinantes do que ocorre em nosso meio ambiente e entre as nações. Aqui está o que os antigos cabalísticas têm a dizer sobre esse assunto. Se uma pessoa testemunha qualquer forma de ódio em sua própria rua ou em qualquer lugar do mundo, isto significa que, em alguma medida, esta pessoa ainda tem ódio em sua própria alma. Se nutrirmos o mais diminutivo, o ódio, a ansiedade, a animosidade por outra pessoa, por qualquer motivo que seja, válido ou inválido, quer estejamos conscientes disso ou quer neguemos o fato para nós mesmos, trazemos a destruição para este mundo. Limpando o ódio de nossos corações, podemos remediar de imediato todos os problemas do mundo, eliminando a sua causa. Eu gostaria que, enquanto eu vou explicando o significado do nome Yod Yod Hesh, você apenas se concentrasse e, na sua mente, visualize esse nome. No final do vídeo eu vou colocar o link do primeiro nome de Deus, que se você realmente quiser fazer essa cura de 72 dias, comece com o número 1. Limpe o seu karma e vá limpando todo o seu campo energético. A sua vida vai se transformar de uma forma incrível. Existe a playlist aqui do canal que fala dos 72 nomes de Deus. Nós hoje estamos lançando o 29 e eu gostaria que você deixasse o teu depoimento aqui para que as pessoas que chegam possam ver o que tem acontecido na sua vida com fazer esse exercício. Olha só, eu vou pedir que você seja dolorosamente honesto, que você reconheça todas as pessoas de quem você senta raiva, inveja, a quem você já desejou ou deseja o mal ou por quem sente total aversão ou uma combinação desses sentimentos. Pense nessas pessoas e, com a luz deste nome, Yod Yod Hesh, jogue fora todos os sentimentos negativos como se fosse uma trouxa de roupa suja. Pense nas pessoas que você tem algum problema com elas. Jogue fora. A partir de hoje, você não sente mais nada por elas. Apenas paz. Sempre que você se sentir reativo, respire três vezes profundamente e traga à sua mente um momento significativo da sua vida. Algo que tenha lhe feito bem, que tenha lhe emocionado de forma positiva. Pronto. Você já está vibrando no real sentido da vida, da paz e da realização. Então, digamos que você tenha um sentimento de mágoa com relação a essa pessoa. Lembra que em algum momento teve algo bom com relação a essa pessoa. Pense nisso e você já estará vibrando em favor do mundo, da humanidade, da natureza. E todos nós lhe agradecemos infinitamente. Obtcha!